Entre os astros do Cruzeiro És o mais velho a fugir Paraná serás, museiro Avante para o porvir O teu fulgor de mocidade Terra tens brilho de alvorada Rumores de felicidade Canções e flores pela estrada Com muita coragem de pioneiro Coração brasileiro Gente de todo lugar Trabalhando o tempo inteiro O chão vermelho fez frotar O sentimento verdadeiro de amor Para o Paraná Levo comigo onde estiver Esta é a vontade Esta é a paixão e fé E em toda parte Quero cantar A força e a coragem Do Paraná Outra hora apenas panorama De campos, erros e florestas Vibras agora a tua fama Pelos clarins das grandes festas É nos dias do presente Que se lança a semente Do que a gente vai colher Nas terras do que virá Virá ser Paraná Logo que amanhecer Paraná, Paraná Paraná Álvaro de sul a norte Do poente até o mar É o Paraná mais forte Que a gente vai plantar Vamos com os pés no chão Acreditar nesse Brasil da gente No pó dessa estrada Onde passar? Com mãos de esperança Iremos plantar Com os mardias Eleito o futuro é já Na cidade ou no campo Emprego, produção Trabalhando com vigor Mostra a tua força Paraná Os madias Pra senador Na cidade ou no campo Emprego, produção Trabalhando com vigor Mostra a tua força Paraná Os madias Pra senador Glória, glória Santuário Que o povo Aspiri Idolatria E brilharás Com brilho Glório Estrela Rúdida Lá da pátria E brilharás Com brilho Lá da pátria Sou dessa terra Desse lugar Sou alvaro Dias Sou Paraná 4, 5, 6 Quero um teto Um chão Quero saúde E paz Uma alegria Jamais É minha gente Feliz Na manhã Que virá Você Álvaro Dias O senador No Paraná 4, 5, 6 Vou olhar pra frente Pro futuro Pensando no Brasil E em você No Paraná Terra minha e sua Só esperança Eu quero ver Vantar a voz Que você quer É pela paz É de mulher Que paixão Eu quero a união Da nossa gente Que quer renovação Grace Senadora Eu vou votar Grace 131 Porque pensei Quero avançar Grace Senadora Do meu Paraná É Grace 131 No meu coração Eu vou votar Grace 131 Porque pensei Quero avançar Ela é senadora Do meu Paraná É Grace 131 No meu coração Me chama que eu vou E vou com vontade Todo Paraná Conhece a verdade Me chama que eu vou Pelo muito que foi feito Me chama que eu vou Reconhece respeito Me chama que eu vou Eu vou Afirmar a realidade Me chama que eu vou Eu vou Confirmar a seriedade Me chama que eu vou Requião Eu vou meu irmão Me chama que eu vou Requião Senador Me chama que eu vou Requião Eu vou meu irmão Me chama que eu vou Requião Senador Me chama que eu vou Requião Eu vou meu irmão Me chama que eu vou Requião Senador Eu sou dessa terra Sou desse lugar Sou Álvaro Dias Eu sou Paraná Eu sou dessa terra Sou desse lugar Sou Álvaro Dias Eu sou Paraná Eu sou dessa terra Sou desse lugar Sou Álvaro Dias Eu sou Paraná Eu sou dessa terra Sou desse lugar Sou Álvaro Dias Eu sou Paraná Orio Visto Minha gente É um nome diferente De um homem inteligente Que chegou pra trabalhar Agora sim a gente Tem quem votar Professor Orio Visto Senador do Paraná Agora sim a gente Tem quem votar É diferente O óbvio pra senador Do Paraná Esse nome tem história Se puxar pela memória Todo mundo vai lembrar Das escolas e empresas Ele ajudou a levantar Homem sério competente Empreendedor educador Esse é competente Lá, 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 lá Com Flávio Armes Paraná só vai ganhar Lá, 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 lá Flávio Armes Senador do Paraná É pessoa certa Representa o Paraná Temos confiança Todo povo vai ganhar É o voto certo De quem quer melhorar 181 Pelo bem do Paraná 181 Senador do Paraná Flávio Armes Senador do Paraná Não vai ganhar 362 Logo dema Bênidos Sol 3 Obrigado.